Aplausos já deslizberam aplausos Viva a Série A Rônia Rônia, o nome da Série A Rônia Rônia. A Rônia Rônia Rônia, a Rônia Rônia Rônia. A Rônia Rônia. A Rônia Rônia, 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 a Rônia Rônia. Rônia Rônia Rônia. 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 Amém. Ser do meu final Cheio de luz no mundo me maquinado Eu quero ver só você no meu lugar Das flores na hora da correr A rocha! A rocha! A rocha! A rocha! A rocha! Az! A rocha! A rocha! A rocha! A rocha! A rocha! A moça! A moça! Aleluia! 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 Mommy! Caralho! Caralho! A roça! Caralho! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O sol saiu do azul Se a chuva caiu O sol saiu do azul Se a chuva caiu O sol saiu do azul Se a chuva caiu 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 Se a chuva caiu